Rubens Barrichello deixa de seguir Paloma Totti e seguidores falam em fim de relacionamento. Hoje à tarde, inclusive, Barrichello postou uma mensagem bem reflexiva sobre a vida. Eu vi essa mensagem. Será que acabou? Olha só. Tudo indica que o namoro de Paloma Totti e Rubinho Barrichello derrapou na pista. Segundo Léo Dias, o piloto de Stock Car deixou de seguir a apresentadora nas redes sociais. Além disso, ele não mandou mensagem pública de aniversário para a jornalista, dando mais pano para a manga de que o romance teve os quatro pneus furados na entrada do box. E tem mais. Em junho, Maia, filha de Paloma, completou três aninhos. E apenas as duas aparecem na foto e no texto a mamãe diz que ficou faltando o tio Bim. Os dois assumiram o relacionamento há um ano, quando curiosamente Rubinho se declarou para a Paloma Totti no aniversário de 38 anos dela. Parabéns, gata. Pegaram a visão? A última foto do casal juntinho na rede social de Rubinho foi no dia dos namorados desse ano. Na de Paloma foi no dia do aniversário do piloto, em maio, quando ambos trocaram declarações de amor. Esse foi o primeiro relacionamento público de Rubinho Barrichello, depois da separação, em 2019, após 20 anos de união. Na época, o piloto falou com exclusividade sobre o assunto aqui no TV Fama. A gente mora nos Estados Unidos e a coisa mais gostosa é poder perceber que essas crianças foram educadas de uma forma que eles, primeiro, vão cuidar da mãe, vão tratar dela da melhor forma possível. Ela sempre foi a nossa princesa nessa situação. Então, eu tenho dois meninos de ouro que realmente arcaram com uma situação que é difícil para todos. É meio que normal hoje em dia uma situação de separação, mas os meninos são de ouro e a nossa relação, ela continua muito tranquila. É, não é fácil, né? Agora, será que a Paloma Totti, se eles terminaram, terminou, chegou antes que ele? Não, brincadeiras à parte, quero mandar um beijo para os dois, eu adoro, eu conheço os dois, o Rubens e a Paloma, um beijo, espero que vocês estejam bem, seja lá como estiver. E que fiquem felizes!